Não é falta de vergonha, é excesso de amor Mas hoje eu não quero cama, eu só quero um favor É o seu amigo que todo mundo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo, mesmo sabendo que não sou feliz, só sim Termina comigo, eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo, mesmo sabendo que não sou feliz, só sim É o seu amigo que todo mundo Até você falar que eu não tomo pé na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer Não é falta de vergonha, é excesso de amor Mas hoje eu não quero cama, eu só quero um favor Termina comigo, eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo, mesmo sabendo que não sou feliz, só sim Termina comigo, eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo, mesmo sabendo que não sou feliz, só sim Termina comigo, mesmo sabendo que não sou feliz, só sim Termina comigo, mesmo sabendo que não sou feliz, só sim Termina comigo, mesmo sabendo que não sou feliz, só sim Termina comigo, mesmo sabendo que não sou feliz, só sim